O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, vai participar de um debate com empresários em São Paulo, promovido pelo Grupo LIDI, fundado pelo ex-governador de São Paulo, João Dória. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas, participará de um almoço-debate com empresários em São Paulo no próximo dia 10 de julho. São esperadas cerca de 400 pessoas no evento no Hotel Palácio Tangará, que será promovido pelo Grupo LIDI, fundado pelo ex-governador João Dória. Lira deverá falar sobre perspectivas para o Brasil. A expectativa é que mande recados ao governo, tanto na pauta econômica, quanto na articulação política, especialmente por estar diante de uma plateia pouco amistosa ao governo Luiz Inácio Lula da Silva. O Supremo Tribunal Federal julgará vínculo trabalhista entre motoristas e aplicativos de transporte. O plenário virtual irá decidir em 16 de junho se mantém decisão do ministro Alexandre de Moraes, que considerou a relação como comercial. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal marcou para 16 de junho o julgamento sobre a legalidade do reconhecimento de vínculo de emprego entre motoristas de aplicativos e as plataformas. O plenário virtual da Corte vai decidir se manterá uma determinação do ministro Alexandre de Moraes, que anulou uma decisão da Justiça do Trabalho de Minas Gerais, reconhecendo vínculo empregatício entre o motorista e uma plataforma. Na decisão, Moraes afirmou que a determinação do trabalho mineiro descumpriu precedentes do STF sobre o tema. Para o ministro, a relação entre o motorista e a empresa é comercial e se assemelha aos casos de transportadores autônomos. Em sua decisão, o magistrado disse que a interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela consolidação das leis do trabalho, como na própria terceirização ou em casos específicos. No processo, a plataforma afirmou que os serviços dos motoristas não se enquadram como vínculo empregatício. No entendimento da plataforma, o profissional dirige para clientes cadastrados, sem exigência mínima de faturamento e número de viagens. Os dados são alarmantes. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2022, por dia, quatro mulheres foram vítimas de feminicídio. Mais detalhes com Patrícia Trindade, aluna do curso Oficina da Mídia Repórter TV. Não é exagero. A dona Leda, que pega o metrô todos os dias, afirma que já presenciou diversas cenas de assédio. Eu pego o metrô quase todos os dias e muito cheio, né? E já presenciei uma cena de colocarem para fora a pessoa, para fora do ônibus e do metrô também. Ládia não só presenciou, mas foi vítima de assédios. Na época, ela afirma que essa violência não era nem considerada um crime. As pessoas tinham medo, na verdade, né? Então, assim, você ficava no ônibus, em pé, né? O cara vinha por trás da gente, a gente dava uma cotovelada nele, a gente mudava de lugar e ela acabava indo, né? Aí a gente começava a olhar feio, aí o pessoal começava a olhar feio para a pessoa, ele se tocava e caía fora. Além do assédio no transporte público, a violência em casa também assusta. Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no ano passado, em média, quatro mulheres foram vítimas de feminicídio por dia no país. Dona Luzia vivenciou a dura realidade de perder uma sobrinha vítima de feminicídio. Eles brigavam muito e acabou ele tirando a vida dela. A delegada coordenadora de defesa das mulheres, Jamila Ferrari, explica qual é o comportamento desse tipo de agressor. Trabalham, vão à igreja, são considerados bons pais, bons filhos e por isso mesmo muitas das pessoas se chocam ao saber que ele matou a esposa, a namorada ou a ex-esposa ou a ex-namorada. Até o fim de 2023, o preço da carne vendida ao consumidor deve despencar, segundo as projeções. A baixa nos preços se deve a um efeito direto da queda do custo do boi gordo no exterior e pode haver reflexos positivos no mercado, colaborando com o bolso do consumidor. Para quem faz compra mensalmente ou de 15 em 15 dias, tem percebido alguns alimentos mais baratos na prateleira dos supermercados. Porém, neste ano, poucos itens sofrerão um impacto tão positivo no preço como a carne. As novas projeções das equipes especializadas no mercado estimam que as carnes devem chegar já no mês de dezembro de 2023 com uma queda de 11,4% no valor, medido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, Principal Índice Inflacionário. No último relatório, a estimativa era de uma queda menor, de apenas 4,4%. Especialistas também destacam que a demanda está um pouco mais fraca por conta do crescimento global e, além disso, alguns grãos recuaram fortemente, o que vem ocasionando uma trajetória de queda para o boi gordo. Para os produtores, o preço do boi gordo acumula queda de quase 25% desde maio do ano passado, segundo o Índice do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Universidade de São Paulo. Para o consumidor final, outras proteínas também devem acompanhar a queda da carne bovina, mas em menor grau, como o frango interino, que tem uma projeção de queda de 0,6% no IPCA em 2023, e o frango em pedaços, que pode sofrer uma baixa no custo de menos 5%. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, anunciou nesta quarta-feira que a inflação acumulada em 12 meses no Brasil seguiu em queda em maio e atingiu 3,94%. O IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a inflação oficial do país, ficou em 0,23% em maio deste ano. A taxa é menor do que a de abril passado, que ficou em 0,61%, e a de maio de 2022, em 0,47%. Com o resultado divulgado nesta quarta-feira pelo IBGE, o IPCA é de 2,95% no ano. De acordo com a matéria da Agência Brasil, em 12 meses, o acumulado foi de 3,94%, abaixo dos 4,18% registrados até abril. O principal impacto na inflação de maio veio do grupo de despesas, saúde e cuidados pessoais, que registrou alta de preços de 0,93%, puxada por itens como planos de saúde, itens de higiene pessoal e produtos farmacêuticos. Dois grupos de despesas acusaram deflação e evitar uma inflação maior, transportes e artigos de residência. O comportamento dos transportes foi influenciado pela queda de preços das passagens aéreas e combustíveis como óleo diesel, gasolina e gás veicular. Os alimentos continuaram registrando inflação, mas em nível abaixo de abril. O governo federal lançou nesta semana o programa Desenrola Brasil, voltado para a renegociação de dívidas. Para o comentarista de economia Marcelo Guedes, apenas esta medida não será suficiente para aliviar o bolso do brasileiro. Ela contempla dívidas de até R$ 5.000,00 contratadas até 31 de dezembro de 2022. Estão contempladas famílias com renda mensal até dois salários mínimos. Agora vale lembrar aqui, R$ 5.000,00, essas dívidas só contemplam dívidas sem garantia. Certo de crédito, cheque especial e crédito pessoal. Crédito rural, crédito imobiliário, crédito consignado, financiamento de carro não entra nesse pacote. Então vamos lá. Uma taxa de juros ao ano de 400% em média, que foi o cartão de crédito, qualquer dívida de R$ 1.300,00 já está em R$ 5.000,00. A gente tem que olhar bem esse edital, essa medida provisória, quem que ela vai abranger. Segunda questão importante, os bancos, as companhias de varejo e companhias de água, luz, gás e telefone, terão como participar de um leilão, governo compraria esses créditos. Então essas empresas teriam a garantia que esses créditos seriam pagos e por isso teriam a condição de dar um desconto maior para a negociação desses saldos em aberto, para alcançar até 30 milhões de pessoas, segundo a estimativa do governo. O pacote prevê também que devedores e até R$ 100,00, bancos, agora bancos, somente bancos, que aderirem a esse programa terão que limpar o nome dos seus clientes, do Serasa e linhas de proteção atletas PC, etc. E a dívida ficaria extinta. O que chama a atenção aqui é o seguinte, senhores, a grande fatia desse país geradora de emprego, que são as pequenas e médias empresas, não estão contempladas nisso. Tem muita empresa precisando disso, que gera emprego automaticamente na economia e não foram contempladas. E aí eu pergunto, fica a dúvida aqui, teremos o desenrola dois, como que vai ficar a situação desses empresários, como vai ficar a situação dos outros 40 milhões de brasileiros, que são 70 milhões de brasileiros endividados, segundo o Serasa. Como que fica a situação deles? A medida ainda é rasa diante do tamanho da necessidade, a fragilidade que as pessoas estão passando em relação ao crédito no país. Em instantes, resgates seguem na Ucrânia após russos explodirem em barragem. Apple lança óculos de realidade mista, que custa mais de R$ 17 mil. Brasil News volta daqui a pouquinho. Até já!